Blue Space uaaa! erкомномilada. Mentira. Ai, tem veneira aqui? Não tava acceptable no meu mentira, gente. Quem não é daqui no Brasil... Vamos ver, ah olha, quanta gente mina nasce, né? Preciso agora de E cinco... Cinco pessoas bu... Erralou, viu hoje aqui? Cinco pessoas bu... Bu... bonita... Você é bonita? É uma linda bonita Eu vou dar um prêmio maravilhoso Mas não tem que... Vem tá sentado um... É bonita? É bonita? É bonita? Ai, gostei! Quem gostei? Para, mulher! Vem! Não, eu falei bonita, ah! Pra você... Mais uma mulher bonita, gente! Mais uma mulher bonita, que nada bonita Não, eu falei... Calma... Aqui, olha... Mais uma mulher... Vem, vem, vem... Mais uma... A gente vai dar um prêmio mara... Tem uma linda... Parece apresentadora de... Vem! Tem... É bonita? Deixa eu ver... Puta que pariu... Puta que pariu... Olha... Tem mais uma bonita... Gente, até agora... Olha lá... Gente bonita... Vem, filha... Você tá arrasada bonita... Mais uma... Só mais uma bonita... Vem com esses óculos, hein? É você, filha... Só bota mais uma... Vem bonita... Mais uma... Só uma porra... Essa de madeira colorida, vem... Vem, filha... 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 Sobe... Me ajuda a dar um chupi... Olha lá... Ajuda aí, gente... A gente vai dar um prêmio árabe e outros... Olha, olha... Vem com o vestidinho da minha... É... É... Eu vi lá... De nove noventa... Entendeu? Não tem bonita... A gente vai usar isso aqui mesmo... Pra gente... Vamos começar um pouco o curso Beleza na Favela... Onde vocês vão escolher... Ih, isso é conhecido de avião... Que... Olha que gostosa... Qual é que é seu nome? Oi? Que lindê? Não tinha pra vestir, né? Que lindê? Mel Carina... Hein? Alina... Mel Carina... Carina com mel... Aqui... Lá, né? Lá, né? Lá, né? Ah... Ah... Flávia... Olha Flávia... Foi... Ixi... Que é uma porra... Olha que sabe... Adorei, Flávia... É... A primeira vez aqui... Não... Não... Tem sempre... Só pra gente saber... Qual a sua produção? Que é uma produção? Que é uma produção? Que... 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 Não... Ah, vocês são lindas, né? Tá... Soca o cabelo pra gente... Solta... Printe... 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 Olha, pra começar então... As três... Vai jogar um ritmo... A melhor, a carrasada do bicho, nós vamos só soltar o tempo, nossa, é uma coxinha, né? Vamos lá, solta, DJ! Mulher, solta o cabelo! Solta o cabelo! Não, tem que soltar pra dar proche! Solta o cabelo, solta! Solta o cabelo! Qual a hora? Você vai descer? Caso do cabelo? Boa! Essa vez que eles querem, o sol também vai ficar soltário, hein? Mas você vai ver tudo que eu não sou! A roupa não tá ajudando, né? Então vai! Põe aí, então, DJ! Põe aí o funk pra assistir! Se eu vou ver! Ah, só pra ver! Se eu to vestido, eu to me sentindo no forró, gente! Fique de uma mulher que arrase aí no meio, pode ser uma gay! E vai fazer uma de ouro, um pouco de ouro, muito milagre. Tem que ver, gente. Para a lua pagada aqui, você arrasa. Se não arrasa, ela vai entrar na casa, você vai mexer quente, hein? Um porquista. Olha lá, você vai para a casabela. Vamos lá, como que é seu nome? Luan, Luan, né? Não é não, você entra, né? O homem que curve, né, Luan? Abriu muito o cu na hora de descer. Isso aqui é passivo. A gente já viu na hora de espagate. Eu senti daqui o barulho do meu cunhador. Ah! Isso aqui não é... Isso aqui não é passivo, é subterrâneo aqui. Olha lá, é subterrâneo. Cabida ali no fundo, ainda não foi. Tem que ser uma pista que se for abaixo. Tem que for abaixo abaixo. Vem, vem, vem. Não é? Você? Não é? Não é? Não é? Não é? Não. Não é? Não é? Pode dar uma de alguma coisa. Ah, vai! Vamos, daí. Não é? Não é? Não é? E aí, pessoal? O que foi? O que foi? O que foi? Gente, hoje tá carregado aqui. Não, não tá descendo, não tá descendo aqui não. Olha, levou na cara. Ui, ui, meu Deus! Olha, a bicha tá muito chora esse... Meu Deus! Vamos lá então! Vou... É só ganhar, viu? É só ganhar, é só ganhar, é só ganhar. É só ganhar. É só ganhar. É só ganhar. Eu acho que quantas tem aqui? Tem a música das rujos? Acho que elas vão ser melhor nas rujos. Não tem, né, gente? Será que tem? Deixa eu ver ali. Filha de bosta, todo mundo. Vamos fazer as rujos, porque... Agora, tá certinho, ó. A Karen é... Pra vestir. Upa-lupa. Essa matou. E excursão. Tem rujo, não. Ah, não tem? Proveiro de frente. Não falta. Volta que não tem boost. Mas, curiosidade, vamos embora agora. Um bate cabelo. Quem bater cabelo mesmo, sair aquele cheiro de confort no cabelo, vai ganhar. Solta, DJ. Peraí, seu pai. Ah, tá. Vem mais pra cá um pouco. Isso. Pô, você faz o quê durante o dia? Puta. Deixa eu pegar a boca. Peraí. Nossa, minha senhora tá bem fora. Eu sou um pitacó. Peraí, tá? Peraí, tá? Oi. Também tem uma aniversa grande chamada Gizang. Tá por aí. Gizang? Aonde? A minha não tá lá. Ah, é ela? Ah, mentira, Gizang. Vê que o forró tá cá, né? Põe um aplauso de ele pra sair da Gizang. Ela tá aí. Arrasou, ó. Tem bolo, bolo. Mentira. Aonde tá o bolo? Aonde tá o bolo? Aonde? Então, vamos lá, tá. Vou dizer assim que eu não vou. Vamos lá, vai soltar. Peraí, eu bate cabelo. Não! 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 Vai, vai, papão! Eu quero! 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 Pode aplaudir aqui, não tem a penuta que arrasou, gente! Olha que você que tá nesse cadastro ou nesse cabelo! Não bateu, mulher? Ah, não! Eu acho que você ia arrasar! Você bateu e ia tirar a sangue nela! Ah, não tem, amor! Você não tá me churrasco na sua casa, não! Olha, eu pedi o negócio do Batista! Vamos lá! Aplausos aqui, Kess! Vem olhar pra trás! Aplausos Kess também! Vem olhar pra trás! Aplausos aqui! Vem aqui! Aplausos aqui! Vem olhar pra trás! Vem olhar pra trás! Aplausos aqui! Ah, não funcionou, Silvete! Vem olhar pra trás! 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 Mais um balde! pra quem quiser. É corte masculino? Então vou dar pra estar vestido, tá? Aqui, o corte masculino. Quem tá fazendo aniversário hoje? Parabéns, senhoras e senhores. Masculino. Deixa eu incluir um corte bonito de cabelo. Você? Alguém aqui? O salão é maravilhoso, gente. Eu fui lá, mas eu... O cabelo tem de vasca. Isso aqui era muito, tá? Nada! Olha, é lá, né? O salão de amônia, que tem de cabelo dela também. Arrasa. Fica aqui na Avenida Angélica. Tá? Você vai lá pro clube. Eu vou lá, arraso. Peguei até aqui agora. Então é isso, gente. Aos aniversários, eu queria dar um convite também. Deixa eu dar um convite aqui da festa, da nossa festa atrás, que vai ter dois e três de junho. Uma pré-parada. Aos vai ter os shows, montados aqui da casa, que são maravilhosos. Isso aqui, quem pode vir? Vai acima aqui. Então, gente conhece, mulher. Já tem nada, né? A gente trabalhando na rua, né? Então é isso, gente. É isso. E o aniversário só foi com você, mulher? Tem mais aniversário. Vamos aplaudir todos os aniversariantes, gente. Pode dar um pouquinho e aí o nosso espectáculo vai arrasar. Tem que ser o governo da luta, vai toda a data. Tá lá? Tem porquê. Tem que ser o governo da luta, vai toda a data. Obrigado.